E aí pessoal, tudo em Sigma! Saudade de vocês, hein? Marcos da Sigma fazendo aquilo que ele mais gosta na vida dele, que é fazer vídeo de dicas para vocês. E começando o ano, voltando aos nossos vídeos, atendendo a pedido de vocês, vamos fazer vídeos de dicas Black Magic. Estou aqui com o meu brinquedinho, o nosso Rack Sigma, nosso Rack Pro da Sigma, que tem aqui uma Black Magic, Aten, um HyperDeck e composto também de um encoder. É uma solução aí que você faz três streams simultâneos, tá bom? E vamos lá! Primeira dica, tá? Primeira dica de hoje, referente aos GCs. Muita dúvida, muita pergunta. Vamos lá! Eventualmente, o softwarezinho da Black Magic, às vezes desconfigura, às vezes você chama e desconfigura os DSKs, tá? Então, o string key, isso é importante, essencial, para que funcione, para que a sua, a sua, o seu GC funcione. Então, vamos ver o que eu preciso fazer para que funcione GC no meu Aten. Então, vamos lá para a primeira dica, primeira coisa, falar sobre os GCs. Primeiro, você tem que verificar aqui, dá um string keys, veja que ele tem key 1 e key 2. Normalmente, ele aparece aqui, Black, e é esse o inconveniente aí que o pessoal liga, não está conseguindo fazer GC com Aten. É simples! Primeira coisa, regra, tá? Key 1, tá vendo aqui, que o controle dos DSKs está aqui, e aqui, no palette downstream key, é a configuração dele. Tá? Então, vamos lá. Aqui você vai, key 1, no fill source, você vai colocar aqui, ó, media player 1. Automaticamente, ele preenche aqui o key source com media player 1 key, a transparência dele. Não mexe mais nada. Navega aqui para baixo, localiza key 2, fill source, vem aqui, media player 2. Automaticamente, media player 2 key. Só isso, já está configurado o seu DSK. De vez em quando, dá uma olhadinha nisso aqui, para ver se não desconfigurou, sei lá, alguém mexeu. Então, tem que funcionar, tem que estar assim para funcionar. Tá bom? Aí, tudo que você colocar aqui no media, tá? Tudo que você colocar no media, vamos imaginar aqui um live no media 1 e um GC aqui qualquer no media 2. Então, vamos lá. Tá? Meu DSK 1, vamos mandar ele para o ar em corte seco. Olha lá. Apareceu aqui o live. Por quê? Porque ele está aqui, ó, no meu media player 1. Certo? Agora, vamos aqui, ó. DSK 2, media player 2, ó. DSK 2, media player 2. Olha o GCzinho aqui, ó. Marcos Oliveira que venha a ser eu. Certo? Então, é simples essa configuração. Só lembra de selecionar lá o DSK 1, DSK 2. Perfeito? Lembrando sempre que temos os nossos treinamentos aqui. Tem o treinamento de operação de Twitter Atem, o treinamento de operador de streaming, que além de operar Atem, a gente aprende a configurar a placa de captura para streaming. Vemos softwares de streaming, nossos treinamentos de áudio e de fotografia e muito mais está chegando aí para esse ano, tá bom? Essa foi a primeira dica sobre GC. Aguarde que vem mais coisas. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.